Quantos atletas você tem hoje em dia? Quantos deles estão no UFC? Quantos são profissionais? Hoje nós estamos com aproximadamente 45 atletas profissionais. Hoje a gente montou uma estrutura em São Paulo, porque a gente vê muito atleta brasileiro sair do país por falta de oportunidade. Então a gente montou uma estrutura em São Paulo, montou um instituto ali, bem pertinho da minha academia. E aquele galpão que aparece nas filmagens, nós temos 650 metros quadrados de tatame, nós temos dois octógonos. A gente montou uma sala de aula lá, que é para os atletas aprenderem inglês, espanhol, educação financeira, que é importantíssimo. Às vezes o atleta infelizmente vem de uma situação muito baixa, nunca teve grana ali. E aí de repente faz uma luta, ganha um bônus, na primeira luta ganha 70 mil dólares. Então é para saber, depois que você está no UFC, ainda mais com relação à média desvalorizada, quando você reverte ela para real, ela vale muito mais. Então às vezes as pessoas não têm muita noção que o dinheiro acaba, que o dinheiro não aceita desaforo. Então nós colocamos também a educação financeira, justamente para eles se organizarem, poderem investir, poderem guardar o dinheiro, poderem já pensar, mesmo sendo novos, na sua aposentadoria. Então a gente montou uma estrutura ali justamente mais completa possível. A gente fechou um patrocínio com o grupo Preventicênio. Todos os nossos atletas profissionais hoje têm convênio médico, independente de estar aqui no UFC ou não. Eu acho que nós somos a única equipe do mundo que tem isso. Antigamente, um atleta se machucava, era aquela briga. Puta, precisa de ressonância, nossa, precisa de fisioterapia, nossa, precisa, sei lá, desumir, guarda, sofrer o zinho de moto. Vamos ter que ser levados para um hospital público, pegar aquela fila. E sabe, porque infelizmente tem muitos hospitais públicos que pessoas morrem nas filas, infelizmente. Então hoje todos os nossos atletas têm convênio médico. Então qualquer coisinha, os anos que a gente precisava fazer aqui para o UFC, eles vão ali e em duas horas fez todos. Atletas que não estão no UFC, acontece qualquer coisa, bumba. Estão conveniados, vai no hospital, põe a carteirinha atendida na hora. Então assim, a gente está montando uma estrutura que é para ser a mais completa realmente do Brasil e do mundo. Eu quero tentar fazer uma estrutura que realmente a gente não deva nada para ninguém. Que realmente, sabe, hoje a gente está ali com patrocinador de suplementos, patrocinador de artigos esportivos. Claro, não são todos ainda que têm suplementos de artigos esportivos. Mas a minha ideia é que daqui a pouco todos tenham. Você entendeu? Então não vai faltar nada para ninguém, nem luva, nem canileira, nem plano de saúde, nem suplemento. Daqui a pouco eu estou já negociando com algumas marcas de roupa, de tênis. A gente vai ter todo o respaldo que qualquer atleta no mundo gostaria de ter. E esses 45 atletas, quantos estão na UFC hoje? Rapaz, o Charles, o Alan Nuguete, o Alan Nascimento, o Daniel Iliquete, a Poliana. Nós tivemos o Pepe, que saiu, que está na França. Tivemos o Tominhas. Nós temos agora cinco. Que estão em outros eventos, que se aposentou. Deve ter uns sete. E daqui a pouco vem novidade aí. Deve ter uns sete. 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 Obrigado.